Foi bom, eu ainda não sabia que o meu coro regional estava aqui, a impressão de São Paulo me lembrasse um pouquinho pra lá na seca, e a preocupação é essa mesmo, nós conversamos com o prefeito Joalim Conceca, com o presidente Manuel, para que a gente processe o máximo possível para os prefeitos, porque não dá para melhorar o rio da pronta, mas não dá para melhorar o rio da pronta para a margem, para vocês pegarem desde as impostas, e não só a questão da inundação, mas principalmente a questão da comissão, como o senhor falou. Pessoal, a palavra continua aberta para as contribuições que dão a vontade. Não quer falar daqui?